Mães que amam e abraçam Mães que lutam e manifestam o seu grande amor Mães que choram e acalmam a dor Mães que oram pelos filhos, seja onde for Eu tive o conhecimento que teria esse terço lá na Santa Luzia Mas por ser longe, por ter uma certa dificuldade de acompanhar Eu tinha esse sonho desse terço aqui Porque as mães juntas têm mais força para pedir Aí eu conversando com a Josilda Falei, vamos Josilda rezar o terço aqui na matriz Porque aqui é mais perto e tal Vamos, aí a gente não conseguiu ninguém para acompanhar Falei, vamos nós três, eu, você e do Nazio No dia que a gente, na primeira vez que nós chegamos Foram dez mães que apareceram assim Sem a gente esperar Foram vendo a gente começar e foram chegando Rezamos com dez mães Depois disso, todos os dias tem mais de dez Quinze, vinte, até mais Nós mães nos reunimos todas as quarta-feiras Às dezoito horas pedindo a intercessão de Santa Mônica pelos nossos filhos Ela que foi o exemplo de mãe, de esposa e que nunca desistiu dos seus filhos Venham vocês também para nós participar com a gente Nós mães temos um Deus, Nossa Senhora nos deu o poder de orar pelos nossos filhos E a gente tem que aprender que nós temos esse poder E colocar em prática todos os dias que nós temos o poder de rezar e transformar a vida de nossos filhos Amém Todos os dias para os nossos filhos Mas quando nós nos unimos mães para rezar, a oração fica ainda mais forte É muito importante nós mães Donar com os joelhos Que intenção dos nossos filhos Hoje a sociedade precisa que nós mães nos unimos Quanto mais oração Eu tive a oportunidade na novena do Divino Espírito Santo No ano passado e ver mães de joelho e filhos de pé Eu fiquei emocionada de ver aquilo E queria conhecer mais a fundo, né? Mães de joelho e filhos de pé Que quão importância isso tem na vida dos nossos filhos Porque o que são deles tem as nossas orações Eles são um presente de Deus para nós E Santa Mônica, ela rezou pelo filho dela, nunca desistiu dele E nós também não podemos desistir dos nossos filhos Eu estou vendo mudanças muito grandes na minha casa Com os meus filhos E eles sempre me pedem as orações E aqui eu encontro força Com as minhas amigas aqui Para os meus filhos e para os filhos dela E para os filhos que não tem quem reze por eles Eu estou aqui para rezar para os meus filhos Pedir a Deus Com as minhas colegas E pedir as outras mães que venham a rezar junto com a nós Para rezar para todos os nossos filhos Amém O Senhor vai muito agradecer A Deus Porque foi através de muita oração Que eu recebi a graça da minha filha Então assim Agradeço todos os dias E aqui eu sinto que com muitas orações Muita coisa pode ser mudada na vida de muitos jovens Muita coisa pode ser mudada na vida de muitos jovens Muita coisa pode ser mudada na vida de muitos jovens Muita coisa pode ser mudada na vida de muitos jovens Mesmo que os rios sequem Eu não te deixarei Mesmo que o mar perca suas ondas Mesmo que o sol no céu vier a escurecer E se as estrelas não brilharem Estou aqui E sempre Eu vou Orar Por ti Pelo amor que me sustenta Porque Deus habita em mim Mães que amam Que abraçam Mães que lutam e manifestam O seu grande amor Mães que choram E acalma a dor Mães que oram pelos filhos Seja onde for Mães que choram E acalma a dor Mães que oram pelos filhos Seja onde for Mães que oram pelos filhos 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 Mães que oram pelos filhos